Não façam isso, porque essa é a única arma do mal. O mal usa o medo. Não deixe a fé de vocês se abalar por esse terror momentâneo. Olha, olha, veja a Marta. Ai, Saulo, é meu Saulo. Loa, Loa. Estão no Brasil? É, pelo visto sim. Onde eles deveriam estar? Onde Deus quer que eles estejam. Por isso eu em casa não esperava. A eternidade vale muito mais do que alguns míseros anos nessa vida. Ricardo Montana não é Deus. Ele é a encarnação do mal. E ele quer levar todos para o lago de fogo, que é para onde ele sabe que vai. Malditos, parem de desafiar meu filho. Eu entendo o que o Saulo e o Loa estão fazendo no Brasil. Canalhas, impostores, até quando vão importunar Ricardo? Mata eles, meu filho. Mata todo mundo. Fala alguma coisa, estão atacando o seu filho. Isso não se faz, não se desafia a Deus. Deus só poderá estar com vocês se vocês estiverem com ele. E quem é com Deus, não tem nada a perder nessa vida. Nada! Calem a boca, malditos. Quem vocês pensam que são? É o maior. Olhem para o seu Messias. Nunca! Nosso Messias chegou há dois mil anos. Você é o filho de Satanás. O Antiquisto. O enganador. Soldados, eles dizem que sou falso. Vamos ver como se protegem das nossas balas de mentira. Matem esses dois farsantes. Matem esses dois mil anos. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ele conhece a nossa estrutura. O Senhor ouve os necessitados. E não despreza os cativos. Vamos embora daqui rápido. Ricardo! Ricardo! Tchau! Tchau!